Eu acabei de assistir o trecho de uma entrevista do atual prefeito de Manaus, em que ele diz que nenhum dos outros candidatos ajudou a cidade quando a cidade mais precisou. Eu quero aqui lamentar a mudança de postura dele, porque até ontem, antes do período eleitoral, ele sempre reconheceu o quanto o meu mandato foi colaborativo com a administração dele e com a cidade de Manaus. Foi o meu mandato de deputado federal, e ele sabe disso, que viabilizou os recursos para a reforma de parte das UBSs, que viabilizou o recurso para a reforma de policlínicas, que viabilizou o recurso para a construção da nova base do SAMU, que viabilizou o recurso para a reforma dos CRAs. E ele sabe também e reconhece que hoje existem 17 milhões de reais destinados pelo meu mandato de deputado federal na conta da Secretaria Municipal de Assistência Social para a implantação do Prato do Povo. Ajudei ele porque a minha missão de vida é servir a cidade de Manaus e a nossa gente. E por isso também ajudei o governador com 10 milhões de reais para a implantação do Prato Cheio. Ajudei o ex-prefeito Arthur Vigílio quando precisou no período da pandemia. O prefeito sempre reconheceu o quanto eu me dediquei a essa cidade no período da pandemia. Foram mais de um milhão de máscaras doadas. Foram mais de 100 mil litros de álcool gel. Foram muitas doações de oxigênio articuladas com empresários, articuladas com embaixada, que chegaram aqui por intermédio do meu mandato de deputado federal. Mas, prefeito, nós temos uma grande chance de esclarecer isso para a população. Eu aguardo o senhor no debate, na segunda-feira, 10h30 da manhã. Vamos conversar sobre quem ajudou e sobre quem fez pela cidade de Manaus. Mas eu quero dizer, por fim, a cidade de Manaus, que tudo o que eu fiz como deputado federal, Deus e a nossa gente vai me dar a chance de fazer muito mais como prefeito.